Você sabia que o grau errado dos seus óculos pode causar sérios problemas como dor de cabeça, baixo rendimento no trabalho e até desinteresse na leitura? Por isso eu cuido muito bem da minha visão aqui no Centro Ótico Rossano Quadros, as melhores marcas, os melhores produtos e o profissionalismo de quem realmente entende. Tu já fez todas as tuas compras de Natal ou está deixando para a última hora, para o sábado, para a véspera? Não, eu já fiz tudo. E esse ano o Papai Noel vai ser mais gordinho ou mais magrinho com relação ao ano passado? Mais magrinho. Tu vai comprar os mesmos presentes, mas com valores menores? Sim, sim. Por quê? Ah, por causa da crise, né, que está muito pouco emprego aqui em TAPES. Todas as compras. E esse ano o Papai Noel vai ser um pouquinho mais gordinho ou um pouquinho mais magrinho? Um pouquinho mais magrinho. Por quê? Porque a crise está muito grande. A senhora diminuiu o número de presentes ou diminuiu o valor de cada presente? O valor de cada presente. Ah, vou ver, né, minha filha são de quatro pessoas, vou ver o que dá no orçamento, né, direitinho, ver o que é, o que é viável, não é, família grande e tal. Vou analisar primeiro, né, na receita, na despesa e tal. Ah, eu não comprei nada, mas eu compro bem pouquinho. Eu só recebo. Só recebo presente. Só recebo presente. Estou deixando para o final, para ter mais emoção na coisa e para economizar também, né? Pois é, isso que eu ia te perguntar. Esse ano o Papai Noel vai ser mais magrinho ou mais gordinho? Bem magrinho, com certeza. Por quê? Porque a renda de todo mundo está difícil e a minha não é diferente e a gente está economizando. Esse ano o Natal vai ser o Papai Noel vir um pouquinho mais gordinho ou um pouquinho mais magrinho? Hum, está médio. Dá para dar uma lembrancinha. Vai diminuir no número de presente ou no valor dos presentes? Ah, eu acho que um pouquinho no valor. Estou comprando antes para aproveitar o preço. Eu já levo umas aqui até já, ó. Esse ano o Papai Noel, seu Luiz, vai ser mais magrinho ou mais gordinho? Olha, para mim vai ser regular, não vai ser gordinho nem magrinho, né? Você vai gastar mais ou menos do que gastou ano passado? Vou gastar menos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí